O Dia Mundial da Água é comemorado anualmente em 22 de março. Esta data internacional foi criada em 1992 com o objetivo de alertar a população sobre a importância da preservação da água para a manutenção de todos os ecossistemas no planeta. A conscientização sobre a urgência da economia deste recurso natural é uma das principais metas deste dia. A água limpa e potável é um direito humano garantido por lei desde 2010, de acordo com a Organização das Nações Unidas, a ONU. Em Joara, conversamos com o engenheiro sanitarista Leandro Nepomuceno, que fala sobre a importância da água em nosso município. Na verdade, o dia é para ser lembrado da importância em preservar a água. A água é vida. Então, com esse tema, a gente tem que lembrar que a água depende também de todo o respeito com ela, do cuidado, enfim. O cuidado com os mananciais, que é onde são produzidas as águas. O cuidado com a preservação das matas, do entorno, que essas trabalham ou funcionam como um filtro das impurezas que podem chegar até o rio. E, de importância, as águas, os mananciais, vamos dizer assim, que servem também de drenagem para as micro-bracias que compõem o entorno de uma cidade ou o próprio perímetro urbano. Então, a gente tem que preservar esse bem natural, que, como eu disse, a água é saúde e a água é vida. Então, essa é a importância desse dia, se propor algum trabalho de preservação, tal como essa reportagem que nós estamos fazendo aqui, lembrando da importância de se preservar. E vale ressaltar também que nós moramos numa região muito boa nessa questão da água, que é a nossa região, Mato Grosso, aqui em Joara. E vale ressaltar também que, infelizmente, algumas pessoas não cuidam do solo. Algumas pessoas, infelizmente, jogam lixos às margens das águas, infelizmente, alguns animais mortos. Essas más atitudes, Leandro, como que isso atinge diretamente a água, afeta a questão da água que nós mesmos bebemos delas? Então, como eu disse, as águas, os mananciais, ou seja, os fundos de vale, eles compõem, vamos dizer assim, o perímetro urbano de uma cidade, ou até mesmo a formação de um manancial maior. Então, são contribuições. Tudo que, por exemplo, cai sobre uma cidade, vamos dizer assim, elas vão para as drenagens que chegam até os rios e formam os grandes rios. Então, tudo que se faz, se propõe a fazer de forma errada, vamos dizer assim, lançando dejetos, vamos dizer assim, o lixo na margem dos rios, animais mortos, tudo isso vão compor um parâmetro químico, vamos dizer assim, biológico de degradação que vai atingir o manancial através das chuvas que caem sobre essa área, que vão escorrer para os rios. E, da mesma forma, também infiltrar no solo. Então, essa atitude, vamos dizer assim, de crime ambiental, ela tem que ser pensada pelos moradores de uma área urbana. Para quê? Porque é uma forma de preservação dos rios dos mananciais e da qualidade da água. A gente, por exemplo, vamos dizer que na nossa cidade, nós temos um manancial, onde é captada água por consumo, que ele praticamente recebe toda a drenagem da cidade. Então, todas as águas, vamos dizer assim, que possam contaminar, elas vão para esse rio, para esse manancial. É certo que o manancial tem o seu poder de diluição. Diluição quer dizer o quê? Que o rio recebe as águas contaminadas, mas ele tem um potencial até de degradar essa poluição. de diluir essa poluição. Mas nós temos que ter o trabalho de evitar, para que isso não ocorra e não cresça, não desenvolva, para que você evite que esse rio venha a ser um rio degradado e que não atenda os parâmetros para consumo humano. Então, essa é a importância da gente preservar, cuidar dos mananciais. Uma coisa até que eu queria lembrar, citando, por exemplo, esse acidente que está ocorrendo hoje na cidade de Petrópolis. Quando se criou ali aquela situação, não se preocupou em preservar as margens dos mananciais, respeitando as APPs. A cidade foi construída, foi afunilando, vamos dizer assim, o leito do rio que corta aquela cidade. E, com isso, as forças d'água que chegam hoje, em função do crescimento da cidade, do calçamento, e de não ter mais onde infiltrar, ela sobrecarrega os rios, transbordando, causando impacto relevante, não só ambiental, como também social. E isso que a gente pede para as pessoas, a gente pede, a gente trabalha no município, a questão também da preservação das margens dos rios para esses efeitos, contra esses efeitos. Então, é mais uma situação que eu acho que tem que ser levada em consideração na questão da preservação das águas.